Eucaristia, o pão da vida, já nas lojas em DVD. É lógico, a primeira comunidade cristã, depois com os apóstolos, percebeu logo esta característica. Então para ter uma fé mais completa, mais duradoura, eles se desligaram até dos bens materiais. Eles viviam em comunidade, participavam da palavra de Deus, da fração do pão que era a Santa Missa, como dizem os atos dos apóstolos. E tinha alegria de repartir com os outros, porque ninguém ficava precisando de alguma coisa. Então quando você se coloca em comunhão com Cristo, você faz comunhão também com os outros. Agora se eu faço como eu sou com o meu egoísmo, com a minha segurança, com a minha estrutura, eu tenho dificuldade de acreditar e sobretudo de superar e de me entregar ao Cristo Eucarístico.